E aí galera, Gordinho e Nara trazendo mais um vídeo para você E hoje gente, uma receita deliciosa muito fácil Que é o biscoito beliscão Então, roda a vinheta! Pessoal, esse biscoito gente, assim O início dele, mais ou menos Foi a origem no sul do país Mas depois, com esse sabor delicioso Que é muito fácil de fazer, rende bastante Então foi agradando São Paulo, Rio, Minas E por todo o Brasil Aqui em Minas Gerais, eles costumam acrescentar na massa A essência de baunilha ou então o queijo parmesão Eu vou fazer a receita original com a essência de baunilha Que vai ficar uma delícia Uma receita com a massa manteigada leve E assim, rende bastante Então vamos para os nossos ingredientes O Gordinho na Área, ele está no Instagram Isso mesmo, arroba Gordinho na Área Oficial Vá lá e seja o nosso seguidor Para a nossa receita Nós vamos precisar de 2 xícaras e meia de farinha de trigo 1 xícara de manteiga 1 xícara de açúcar 2 ovos 1.5 colher de sopa de essência de baunilha E 300 gramas de goiabada cascão Lembrando a todos que a nossa xícara mede 240 ml Gente, se você não tiver aquela xícara de 240 ml Esse copo, aquele copo de vidro de requeijão Que quase todo mundo tem Apesar que uma inscrita nossa falou que não tem esse copo Mas é tradicional, né gente? O copo de 240 ml Ou então, gente Nessas lojas de utensílios para o lar Tem esse conjuntinho De De medidas, né? De xícaras de medida Essa medida é 240 ml E vem, né? 3 quartos Vem meia e vem 1 quarto Baratinho, viu gente? Eu paguei Acho que foi 4 reais esse conjunto Muito, muito baratinho E assim, gente A mão na roda Na cozinha Facilita bastante Porque às vezes a gente fica, né? Erra um pouquinho na receita Porque Passa um pouquinho de leite Ou então passa um pouquinho de farinha de trigo Aí tem que ficar corrigindo Mas como diz a receita No final sempre dá certo Então vamos começar, né? A nossa receita Aqui, pessoal Com uma bacia Ou um bowl Que você tiver na sua casa Nós vamos começar Com os ovos O açúcar A essência de baunilha É opcional Mas vocês podem, né? Tá usando ou não Ou então, igual eu falei O queijo, né? Um pacotinho de queijo parmesão Também fica uma delícia Viu, gente? É... A mantiga Eu estou usando mantiga Mas se você quiser usar a margarina Pode usar É... Não vai dar o mesmo sabor Mas Vai ficar Né? Uma receita deliciosa Também Aqui eu vou misturar Até agregar A manteiga O açúcar Os ovos É uma receita amanteigada Viu, gente? É... Não vai fermento Massa bem fácil E gostosa De trabalhar Aqui Eu já misturei Né, gente? Então É... Ficou uns pedacinhos De manteiga Mas tem problema não Porque nós vamos É... Usar as mãos, né? Pra amassar É só pra Misturar mesmo Aqui E agora nós vamos Colocar a farinha de trigo Aos poucos Essa farinha de trigo Não tem fermento Viu, gente? Não tem E o recheio, né, gente? Que vai ser aquela Goiabada cascão Deliciosa Precisa ser Goiabada cascão Viu, gente? Porque A outra goiabada Aquela mais molinha Não dá certo Quando assar Ela vai derreter Vai escorrer, né? No seu tabuleiro Então A cascão Ela vai ficar Mais... É... Mais firme, né? Mais firme E a hora que assar Ela não vai derreter Vou continuar Colocando a farinha de trigo E agora Vai ser com as mãos Não tem jeito Isso vai depender Muito também Do tamanho dos ovos Viu, gente? Às vezes o ovo é maior Menor Então Você sempre tem Um pouco de farinha De trigo Porque se ficar Mole Você vai dar o ponto Com farinha de trigo Ou então Se sua massa Ficar mole Deixa ela descansar Um pouquinho Na geladeira Também Que vai ganhar Consistência Mas Vamos continuar Amassando Olha que massa Não é sovando Viu, gente? É misturando, tá? Pode ver que eu não estou Sovando, né? Aqui, olha Eu estou misturando Aproveita bem A farinha que fica Aí, olha Ela fica uma massa Mais macia Aqui, eu fiquei mexendo Ela mais ou menos Por uns dois minutinhos Gente E ela fica Né? Aqui, olha A massa solta, né? Não gruda na mão E às vezes Dependendo dos ovos Que você Estiver usando Pode precisar De acrescentar Mas você Aqui, olha A massa super macia Ela não volta Não é elástica Entendeu? Aqui, olha Aí, olha Ela não volta É a massa amanteigada Então Se você Achar que ela está Muito mole Pode deixar Descansar na geladeira De dez a quinze minutinhos Que ela vai firmar Por causa da Da manteiga também Mas aqui Ela já está pronta Para trabalhar E vamos começar A modelar Os nossos biscoitos Aqui eu tenho Uma assadeira Gente Eu untei ela Com manteiga Tá? Um pouquinho De manteiga E Vou pegar A nossa goiabada Que vai ser O recheio Dos nossos biscoitos E com o auxílio E com o auxílio De um plástico Plástico mesmo Que a gente tem Na cozinha Pode ser A queijo de arroz De açúcar Esse aqui É aquele que a gente usa Para armazenar Na geladeira Então com a poção Então com a poção Da massa Vou pegar aqui Vou fazer com o rolo Mas É Com a mão também Dá para fazer Viu gente? Eu vou fazer Né? Dos dois jeitos Para mostrar Para não ficar Nenhuma dúvida Abrir Está vendo Um pedaço De massa Deixa eu ver Aqui Isso Aí ó Abri o pedaço De massa Aí Eu O que a gente faz? A circunferência Do seu biscoito Você corta Mais ou menos O tamanho Da 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 goiabada Está vendo aqui? Olha Aqui eu estou usando Aquele famoso Copo de requeijão Mas você pode Estar usando Uma xícara Qualquer Ou se você tiver Aquele cortador De biscoito Ótimo Também Né? Aí eu vou cortar A circunferência Fica mais ou menos Uma espessura De Uns 3 milímetros Mais ou menos Aqui olha Não é Muito grosso E O que a gente vai fazer? Coloca Aqui no meio E O famoso Beliscão Aí a gente pode Deixar assim mesmo Viu gente? Aqui ó Ele fica assim Um sanduichinho Fiz a bolinha Vou Amassando Achatando Com a mão Fiz o círculo Pego Pego a goiabada Põe no meio E E o famoso Beliscão O forno já está Pré-aquecido A 180 graus E eles vão ficar De 25 a 30 minutos Até que eles Fiquem levemente Dourados Aí eu tenho Aqui Açúcar refinado Eu bati no liquidificador Mesmo Viu gente? Não tinha Eu bati no liquidificador Aí agora É só passar É opcional Tá? Se quiser deixá-los assim Pode deixar Mas Quando passa Aí dá um acabamento Ele fica mais bonito E É um charme Também Né gente? É o capricho Que você tem Com a receita Na hora de fazer Na hora de servir Para os seus convidados E para a sua família Também E aí galera Gordinho na era De volta com você Gente Depois de 30 minutos Olha como ficaram Os nossos biscoitos E esse cheiro Gente Que fica na casa De biscoito assado E essa Essa massa Né? A manteigada Gente Mas fica um aroma Um cheiro De biscoito assado Que é uma delícia Gente Agora eu vou fazer Aquele sacrifício De experimentar E com um cafezinho Né gente? Com um caputinho Um café com ele Que até um chá Também né gente? Nossa Hum O cheirinho Da goiabada Hum Nossa Gente Mas é muito bom Muito muito bom Gente É uma delícia A gente fica olhando Essa massa Sabe? Crocantezinha E com Essa goiabada No meio Hum Nossa gente É maravilhoso E rende bastante Viu gente? Renderam 40 Isso um tamanho assim Né? Um fácil venda Também Viu gente? Você pode fazer Dá pra ganhar Uma graninha Ou então Até você pode fazer Fazer Colocar nos pacotinhos Com o lacinho E tal Levar Né? De presente Pra uma pessoa Um agradozinho Então É uma delícia Rende bastante E muito fácil De fazer Pessoal Eu espero que você Tenha gostado Da nossa receita Você que tá chegando Agora seja bem vindo Inscreva-se No nosso canal E ative o sininho Que toda vez Que postarmos Um vídeo novo Aí você será avisado Que tem receita nova Do nosso canal E o like Deixa o like Deixa o joinha Deixa ele azulzinho Isso é muito importante Ajuda bastante O nosso canal Essa receita Vai estar na descrição Do vídeo Com todos os ingredientes Com todas as medidas E nos comentários Deixa o seu comentário Deixa a sua dúvida O seu elogio Que nós vamos responder Com muito carinho E olha a Maria Fumaça Do abraço Do gordinho Passando na sua telinha Levando o meu abraço Até você Você que deixa O seu nome Cidade e Estado Gordinho Manda um abraço Com muito carinho Hilda Nazário Ela é Corrente Piauí Um grande abraço Para você E para todo Piauí A Lúcia Reis BH Minas Gerais Conterrânea Nossa A gente mora aqui Pertinho Um grande abraço Para você E para toda Minas Gerais A Maria de Lourdes Curitiba Paraná Já estive lá Conheci A cidade Maravilhosa Um grande abraço Para você E para todo Paraná A Eva de Betim Pertinho E aqui também Com as vizinhas Nossa Conterrânea Um grande abraço Para você E para toda Minas Gerais A Maria Luzinete De São Luís Do Maranhão Um grande abraço Para você E para todo Maranhão E a Patrícia De Oliveira É Campo dos Goitacazes Rio de Janeiro Um grande abraço Para você E para todo Rio de Janeiro O Gordinho Na área Vai ficando Por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau